Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. E ela chama Keline, ela gosta de comprar tapete. Uma vez ela passou no centro da cidade, ela viu um tapete na porta da loja e o vendedor aqueles alagoanos, sabe, de três por dois por oito. Ela falou, moço, quanto é que custa esse tapete? Ele falou, é seiscentos. Ela falou, faz por trezentos. Não, ele falou, faço não. Mas se você quiser, tem um jeito que você ganha esse tapete de graça. Ela falou, que jeito que é? Falei, só tu dar o cu pra mim em cima dele sem peidar. Caralho, que específico. Sem peidar. Ela, credo, moço, proposta indecente. Ele falou, pois é. Ela falou, mas eu não posso peidar não? Já mudando de assunto, né? Ele falou, pode não, vamos, vamos. Baixou a porta da loja, tirou o tapete no chão. A menina ficou de quatro, não é que ele tirou aquela rola preta pra fora. Parecia o braço do Darth Vader. Aquela cabeça roxa, parecia uma ameixa madura. O pau dele era de virgem e ele era de touro. Cacete. Ah, o pau. Preto, bonito, brilhoso. Dá uma cuspida na cabeça e falou, não pode arrepender mais não. Com esses dois dedos, ele segura ela aqui na virilha. Pra não refugar, né? Sabe quando você bate o pé, o cachorro tá deletado e sai batendo a unha? É, ele botou o dedo aqui, porque se fosse eu botar, ela segurou na virilha, ajeitou na cabeça aqui e só tal. Tal. Peidou, ó, perdeu. Três bombadas já peidou. Chegou em casa e falou, manhinha, o alagoano passou eu pra trás lá. O que é que ele fez? Ele prometeu o tapete, disse que era seiscentos, eu quis dar trezentos, ele não quis não. Aí disse que ia dar o culpa em cima do tapete sem peidar. Eu não aguentei não, mãe, eu peidei. A mãe daí falou, pô, eu vou lá. Ninguém faz isso com a minha filha. Mãe, não vá não, mãe. O homem tem uma rola preta, deste tamanho. Ela falou, não, eu vou. Você tem mania de reclamar por pouca coisa, eu sei, te conheço. Aí foi a mãe, falou, escuta aqui, foi tu que prometeu o tapete? Ele foi. Mas se a senhora quiser, não pode peidar, não. Ela falou, pô, e vamos lá. Ele, vamos. Baixou a porta da loja, tirou o tapete no chão, olha que ele viu a véia nua. Ele falou, eu vou comer só pra fazer o mal. Pôs a véia de quatro, ele deixou a rola tão dura que ele deu dois tapas na cabeça, a bicha fez uma curva. Ela falou assim, caralho. Ela olhou por cima e falou, puta que pariu, não tem experiência com curva, não. Mas ela pensou, falou, na hora que chegar no meio da curva, eu prendo a respiração, a curva passa e chega nos ovos, que é o freio do saco, né? O freio da rola é o saco. Se fizesse igual o motor de caminhão, cada bombada que você desce, você ia fazer. E é freio. Que bosta. Aí ele foi lá, deu uma melada na cabeça. Nossa senhora. E ajeitou a curvinha assim, e às vezes a gente bota, tá meio melado demais, na hora que você bota, já dá um, só de encostar, duas coisas que é engraçada. Quando você encosta, já peide, e quando você tá às vezes fazendo o frango assado, você vai bombando de cima pra baixo e vai enchendo de ar, xoxota, né? Aí fica... Aí você tira a rola, vai... Aí a mulher fala, foi pela frente. Porque a mulher nunca peida, né? Aí ele ajeitou, na hora que ele... Ele falou, gente, velho, eu tava lá ainda não, nem botei. Ela ajeitou, ele começou. Chegou no meio da curva, a velha... Prendeu a respiração e começou a bater porta. Peitou, ó. Perdeu. Aí chegou em casa, a menina... E aí, mãe, como foi? O que foi, mãe? Perdeu o fôlego? Aí vem descendo as escadas, a velha, mãe da mãe. 92 anos de idade, morta de um lado, de um derrame que deu. Morta de um lado, de um derrame que deu. Morta de um lado, cara. Com aquelas camisolas que velha usa, sabe? Branca. Com aquelas rendinhas em volta, uma mancha de mijo na frente. Ela, o que é que foi? A boquinha torta do derrame. O que é que foi? Falou, nada não, vó. Foi lá logo eu não prometi o tapete pra gente. Tu dá o compreensivo do tapete sem pedal. Eu vou lá. Falou, não vá não, vó. Ele tem uma rola preta deste tamanho. E a mãe, tem uma curva. O resto da curva. A velha falou, eu vou lá porque eu não aguento mais me masturbar com uma Coca-Cola de três litros, não. Capô! Foi a velha. Uma hora, nada. Duas horas, três horas depois. Aí me olhou pela janela e falou, espia, mãe, como a vó é danada. Não vem vindo com o tapete embaixo do braço. Eu não acredito, não. Minha vinda a velha. Na hora que ela entrou, todo mundo, e falou, ei, vó, ganhou. Ela falou, ganhei, foi nada. Eu trouxe pra lavar. Eu me caguei todinha. Me enfiou no tapete. Caralho. Morta de um lado. Se as piadas são boas. Que piada boa. Tudo bem. Que piadas são boas.